Fala comigo rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 5 de junho de 2021 Sabadão, só que antes, pô, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever Ative o sininho também, já aproveita e esmaga o like aí, dá essa força pra gente que está iniciando no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo, então é isso Bom, já falei demais, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos Bom rapaziada, sabado, sabado, hoje temos aqui rodada tripla, tripla da Austrália Austrália que já está dando gringo para a gente, eu não sei quantos dias aí É aquele famoso bom dia com o green, né? Podia ser até o nome de um quadro, mas deixa isso porra para lá Vamos lá, jogo aqui o primeiro, Brisbane Roar contra Sidney Rapaziada, tome muito cuidado com uma situação desse jogo aqui, tá legal? Vou botar em partida, nos últimos seis confrontos diretos, cinco foram menos de dois gols e meio Então pode ser que seja um jogo under, tá legal? Esse jogo aqui, acredito sim que vai bater o nosso um e meio, mas tome cuidado Se você não quiser fazer, talvez seja melhor ficar de fora até pelo histórico das equipes Temos mais duas rodadas aqui, então, sossego Segundo jogo que temos aqui é o Marines Rapaziada, vou fazer uma coisa aqui que eu prometi que eu não ia fazer, mas vou fazer Olha só, o Marines, ele está bem, está em quarto colocado Ele perdeu, não sei se você lembra, ele perdeu para o Newcastle Jets Que não ganhava 14 partidas Porra, Marines em casa, perdeu, vamos lá Ele vai ter uma outra situação parecida Vai pegar o Western United Ó, o Western United está com sete derrotas seguidas Sete e oito jogos sem vencer Vou mostrar aqui a classificação O Central Coast, ele ainda tem chance ali de buscar vaga na Champions League dele lá O Western United está ali tranquilo porque não tem rebaixamento Bom, o safe aqui é colocar aquele over 1,5 ou over 2,5 Mas eu vou usar aqui e vou colocar essa vitória do Marines, tá? Você não precisa ir comigo, mas eu vou ficar nessa vitória, tá? Eu prometi que eu não ia colocar mais vitória em jogo da Austrália, principalmente do Marines Mas eu vou descumprir a minha promessa, eu vou buscar essa vitória sim Será que o Raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Não é possível, senhor, não é possível Vamos lá para o terceiro jogo Terceiro jogo aqui, Newcastle Jets, o Lanterna O time horroroso Que não ganhava 4,4 não, 14 partidas E ganhou no Marines fora de casa Vai enfrentar o Pert Glory Bom, esse jogo aqui não tem que dizer O Newcastle é completamente over É jogo simples para a gente buscar o over 1,5 Safe do bilhete, tá? Aquele negócio, se quiser botar ambas marcas, o over 2,5 Provavelmente vai bater também Tem batido praticamente em todos os jogos, tá? Mas, mundo bet é safe A gente quer trabalhar sempre com a margem de erro a menor possível Então, over 1,5 safeizada na Austrália Partindo agora para eliminadoras da Ásia Barra Oceania Eu coloquei ontem que era a vitória da Austrália Estavam colocando a Austrália ali como, porra, um jogo equilibrado contra o Kuwait Não foi 3x0, esmagamos, amassamos e forramos Esse jogo aqui também é jogo para amassar, destroçar e forrar em cima da velhota Arábia Saudita contra o TM É vitória da Arábia Saudita, tá? Mostrar aqui, só se classificar um por grupo Arábia Saudita ali, tá líder, vai pegar uma terna, porra, tá correndo risco ali De ser ultrapassada pelo Uzbequistão Então, não tem o que fazer É vitória da Arábia Se você quiser ser um pouquinho mais ousado Dá para buscar essa vitória no intervalo Que provavelmente vai bater Mas, eu sou safe, mundo bet é safe Se quiser botar no bilhete aqui, é apenas vitória da Arábia Saudita Outro jogo aqui, das eliminatórias da Ásia Temos Coreia do Sul contra Turcomenistão Caraca, difícil, Turcomenistão Bom, esse jogo é o seguinte A gente ainda não tem precificação Mas, já de cara, é óbvio Eu vou colocar a vitória da Coreia do Sul Espia só isso aqui Como eu falei, só tem uma vaga por grupo A Coreia do Sul, ela está empatada com o Líbano Ela pode ser passada pelo Turcomenistão E, caraca, já pensou? Coreia do Sul ficar fora da Copa? Ixi, esquece Esse jogo, sim É jogo para a Coreia voltar a ganhar Se você ver os dois últimos jogos, ela empatou É jogo para ela voltar a ganhar Porra, dar aquela moral Dar aquela respirada Ficar tranquila já para o próximo jogo E ir em busca dessa Copa do Mundo, tá? Eu coloco, sim, uma vitória da Coreia Se tiver uma odd Até 1,30, dá para a gente colocar no bilhete Se tiver uma odd maior 1,7, 1,8 Desconfia, deve ter alguma coisa errada E, se não tiver A gente entra nessa vitória seca Também é um jogo para os mais ousados Colocar aquela vitória no intervalo Mas, eu não vou colocar, não Só se a Coreia estiver amassando muito Ou tiver Pô, poder acompanhar esse jogo A Coreia estiver amassando muito Dá para entrar Pré-live eu estou fora Indo para a Série B, rapaziada Série B, por mais que eu não faça nada Eu vou comentar Série B e Série A, tá? Até porque a gente é brasileiro Então, acho justo comentar essas partidas para vocês É, Londrina contra Brusque Esse é um jogo que eu vou ficar de fora, tá? Esse é um jogo muito perigoso Se eu fosse entrar alguma coisa aqui Entraria em under Porque o Londrina, ele é under O Brusque também é under O Brusque aqui está completamente como desfavorito Mas, o Brusque ganhou bem na primeira rodada O Londrina apenas empatou Então, toma cuidado com esse jogo aqui E com esse favoritismo do Londrina, tá? O segundo jogo que temos aqui é CSA contra Sampaio Correia Esse sim, eu entro no under direto Under 3,5 O CSA O CSA é muito under Sampaio Correia também é muito under Se você pegar, cara, diz que os últimos 10, 12 jogos dele Apenas um no máximo Teve mais 3 gols Então, a gente coloca ali Seifizada under 3,5 Terceiro jogo da Série B que temos aqui É Remo contra Grêmio Esportivo Brasil Que eu conheço como Brasil de Pelotas Bom, esse jogo é o seguinte Eu vou ficar de fora Por quê? Por mais que o Brasil de Pelotas seja um time under O Remo, ele é um time muito indeciso Tem jogo que ele é over Jogo que ele é under Então, pra fazer esse jogo aqui Você tem que estar assistindo Tendo uma leitura de jogo e tal Então, se você for clubista mais Já falei que clubista não ganha dinheiro nisso aqui Bom, esse jogo aqui eu vou ficar de fora Não vou arriscar nada Nem over, nem under, nem vitória Acredito que o Remo é favorito sim Mas, eu não confio no Remo não E pra gente finalizar a Série B Temos o jogo aqui Botafogo contra Curitiba A estreia do Fogão na Série B Jogando em casa no Rio de Janeiro Bom, já de cara eu falo pra você Até pra você carioca Eu não entendo porque a saúde do Botafogo tá duxa As casas de apostas Elas pesam muita camisa Cara, o Botafogo não tá jogando nada Não jogou nada ainda o ano inteiro Quem viu o primeiro jogo Botafogo contra o Vila Nova Botafogo tava com a mais Desde o primeiro tempo Se eu não me engano No final do primeiro tempo Botafogo tomou um gol Deveria ter perdido aquela partida Botafogo conseguiu empatar Mas em nenhum momento Jogou como time que queria vencer Time que tava com a mais Time que era favorito Então, tome muito cuidado Com esse favoritinho do Botafogo Até porque o Botafogo tá com muita dificuldade Pra fazer gol Pelo outro lado Já temos o Curitiba Que ganhou do Havaí Ganhou muito bem A primeira rodada Havaí que é um time forte Um time que é Porra, um dos favoritos ali Um dos cotados a subir Pra primeira divisão Então, tome cuidado Que eu vou falar de novo Tome cuidado com esse favoritinho Do Botafogo nessa partida Pode ganhar? Pode Mas eu vou ficar de fora Eu vejo aqui um jogo muito mais pra under Under 3,5 Tá legal? O Botafogo é um time under Até pelo fato de ter dificuldade pra fazer gol O Curitiba também é um time under Ainda mais jogando fora de casa A tendência é que ele fique ali fechado Esperando a boa ali do contra-ataque Ó, meu cachorro dando um salve aí Bom, então Esse jogo aqui Under 3,5 Tá? Cuidado Indo para a nossa queridíssima Série A Que apresentou diversas vírgulas Na primeira rodada Temos jogo aqui do Atlético Goianiense Contra o São Paulo O Atlético Goianiense Tá numa fase braba Braba Corinthians Já deu benção pro papai No Brasileiro Na Copa do Brasil Vai tomar outra cipuada Se continuar jogando assim Do jeito que ele tá jogando O Silvinho tá sendo engolido Pelo Atlético Goianiense Bom, tá numa fase braba Tem, porra Sete jogos invictos Não sei quantas vitórias seguidas Tá jogando muito Então Tome cuidado com esse favoritinho do São Paulo Porque se a gente analisar O primeiro jogo do São Paulo Contra o Fluminense O São Paulo teve muito mais perto de perder Do que de ganhar Tá? Por mais que tenha sido o campeão estadual E tal Rapaziada Vai com calma Mas voltando aqui Com relação a nossa aposta Eu colocaria aqui Um under 3,5 O Atlético Goianiense É um time under Se você ver ele É 2x0 1x0 1x1 São Paulo Jogando fora de casa Também é um time under Então um under 3,5 Cai muito bem aqui Até porque, porra A defesa do Atlético Goianiense Tá braba também Teremos um jogo aqui Que foi adiado O jogo entre Grêmio e Flamengo Só comentar uma coisa Sobre essa situação O jogo foi adiado Foi justo Sim, Flamengo Porra É um time muito bom Tem jogador Seleção brasileira Seleção sul-americana Na seleção olímpica também Que tá o Gerson Tá o Pedro Só que é o seguinte Adiou o jogo Nas eliminatórias Beleza Na Copa América Vai adiar? Com certeza não vai O time vai ficar como? Fudido O Brasil O calendário brasileiro Ele é horroroso Ele é o único Que não se adapta A Europa Até a Argentina E outros países sul-americanos Já se adequaram O calendário Pra porra Não acontecer justamente isso Vai ter a Copa América O Flamengo vai ficar todo desfalcado Pois é injusto Não só o Flamengo Como outros times também Que tem jogadores Que pertencem à seleção Isso aí dá revolta Eu não entendo a CBF Mas enfim Vamos lá O jogo foi adiado Então Temos um jogo aqui entre Red Bull Bragantino e Bahia Bragantino é favorito? Sim Tá jogando muita bola Ainda mais jogando em casa Tem total condição de vencer Mas O mundo bet É sempre safe Pra mim é um jogo Para over ou em meio O Bragantino é uma equipe Completamente over Principalmente jogando em casa Vai jogar em cima do Bahia O Bahia é uma equipe over É uma equipe que não tá de bobeira no ano Tá? Contra o ataque do Bahia Tá chato O ataque do Bahia Tá legal também Então Porra Tem tudo pra gente ver ali Um over ou em meio Até ambas marcas Provavelmente vai bater E pra gente finalizar O nosso dia A nossa rodada do Brasileirão Pra gente ficar tranquilão Fechar o sábado de Green Temos jogo aqui Entre Santos e Ceará Esse jogo tem uma situação Porra Bastante específica Só que antes Você tá vendo o vídeo até agora Tá curtindo os palpites? Pô Se inscreva no canal aí Já deixa o like também Vocês aí Meus amigos Trocam ideia comigo no Telegram Rapaziada Aí pô Também deixa um comentário Cara, isso ajuda muito Esse vídeo ele ser divulgado O canal ele ser divulgado Também a outras pessoas Então Deixa aí um bora pra cima Alguma coisa Vocês vão estar me ajudando Bastante Tá legal? Bom, mas falando sobre esse jogo aqui Santos e Ceará Qual a situação? O Santos ele tá numa fase horrorosa Apesar de ele ter ganho do Ceanorte E não com tanta facilidade Quanto a gente esperava O Santos ele precisa se encontrar Tomou uma sacolada do Bahia Na primeira rodada E jogando em casa Com o Fernando Diniz aí Tem tudo para vencer o Ceará Principalmente porque E a situação onde eu pensei Que eu falei é o seguinte Como eu já tinha falado Que o Santos ganhou do Ceanorte O Ceará vai fazer a segunda partida Da Copa do Brasil Justamente contra o Fortaleza Então pô É impossível Falo pra você Porra Conheço rivalidade Principalmente ali ó Ceará e Fortaleza Que caralho É uma rivalidade Porra Não dá nem pra falar É igual o Inter e Grêmio Porra Palmeiras e Corinthians Vasco e Flamengo Galo e Cruzeiro Bom Esse jogo aqui Acredito sim Que o Ceará Por mais que tente colocar os tulares Não vai dar 100% A cabeça ó Vai tá lá no clássico Eles precisam eliminar o Fortaleza Porra Pra zoar com os amigos Pra poder zoar o outro clube Então É um jogo sim Pro Santos poder ganhar E ganhar bem Eu cravo essa vitória Do Santos direto Não Porque o Santos Não vem numa boa fase Mas coloca aqui Um Santos Empate anula Ou até Santos Empate ali Uma dupla possibilidade Tá Se você quiser ficar no over o e-mail Acredito que bata a safeizada Mas Vou buscar uma audi maior aqui No Santos Empate anula Quando eu falo isso é o que? Você entra na vitória E se o jogo terminar empatado Ó o site aqui me trolando Você entra na vitória E se o jogo terminar empatado O seu dinheiro é devolvido Você só perde se perder mesmo Você abre mão um pouquinho da sua ódio Porque vai pagar menos Mas Você tem a vantagem do empate Bom rapaziada Fechamos nossos jogos de sábado Espero que a gente continue Nessa maré boa Que a gente está acertando tudo Beleza? Vamos fazer a Denise chorar assim Final de semana A gente quer gastar dinheiro E As custas da velha Que banca a gente Bom então é isso Não esqueça de fazer a gestão de banca Tamo junto Muita fé Bora pra cima Música Música